Música Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O Tesouro Direto vem atraindo cada vez mais investidores. O repórter Ney Pereira vai explicar para a gente como funciona essa modalidade de investimentos. Olá, Ney. Boa tarde para você. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos. Olha, Roberto, só no mês passado foram investidos quase 43 bilhões de reais no Tesouro Direto, que representa um aumento de mais de 53% em relação a fevereiro do ano passado. O Tesouro Direto é uma modalidade de investimento que permite ao cidadão aplicar nos títulos da dívida pública brasileira de forma segura e com boa rentabilidade. É possível aplicar a partir de 30 reais e tem várias opções de papéis, como os com juros fixos, com juros corridos de acordo com a inflação e também pela taxa Selic, que é a taxa referencial de juros do país. Na prática, é como se o cidadão estivesse emprestando dinheiro para o governo. Em troca, ele recebe juros por esse empréstimo. Eu volto com você, Roberto. Está certo, Ney. Obrigado por essas informações. E o índice de confiança do consumidor, medido pela Fundação Getúlio Vargas, melhorou e subiu 3,5 pontos em março. O indicador atingiu 85,3 pontos em uma escala de 0 a 200. É o maior nível desde dezembro de 2014. E a arrecadação do governo federal subiu 0,36% em fevereiro sobre igual mês do ano passado, já descontada a inflação, alcançando quase 93 bilhões de reais, informou a Receita Federal nesta segunda-feira. Foi o segundo mês seguido de aumento e o melhor resultado para o mês desde fevereiro de 2015. A arrecadação no primeiro bimestre do ano foi de mais de 230 bilhões de reais, um aumento real de 62% em relação ao primeiro bimestre do ano passado. Mais dois frigoríficos foram interditados hoje pelo Ministério da Agricultura. As unidades ficam no Paraná e terão de recolher as mercadorias. No total, o governo já interditou cinco frigoríficos, alvos da Operação Carne Fraca. E a partir de hoje, a China volta a comprar carne brasileira com poucas restrições. Para o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, a pronta resposta do governo às denúncias foi determinante para acalmar o mercado internacional. A China anunciou a reabertura do mercado às carnes brasileiras a partir desta segunda-feira. Os governos do Egito e do Chile, importantes parceiros comerciais, também normalizaram as importações de carne do Brasil após receberem os esclarecimentos e as informações técnicas transmitidas pelas autoridades brasileiras. Exor foram as explicações que o Brasil deu, a forma como nós separamos o que é investigação de corrupção de pessoas, ato ilícito de pessoas e o que é qualidade, sanidade e cuidado com a saúde. Em nenhum momento, a Polícia Federal fez qualquer investigação sobre a qualidade dos nossos produtos. Isso que é o mais importante dizer e que deu a garantia que nós podemos prosseguir com o nosso mercado internacional e tranquilizar os consumidores aqui locais também. O presidente Michel Temer emitiu uma nota oficial comemorando a reabertura do mercado e afirmou estar confiante de que outros países vão seguir o exemplo e voltar a importar a carne brasileira. O presidente Michel Temer disse que a decisão da China de reabrir o seu mercado à proteína animal produzida no Brasil é o reconhecimento da confiabilidade no sistema de defesa agropecuária. Segundo a nota, o país construiu grande reputação internacional neste segmento. Michel Temer agradeceu o gesto do presidente Xi Jinping e lembrou da parceria e da sólida relação bilateral entre os dois países. Ele é forte, constante e existe de sobra no país. E o melhor, é uma fonte energética totalmente limpa e renovável. Nós estamos falando do vento e da energia eólica que é produzida sem qualquer tipo de poluente. Os investimentos feitos no Brasil têm barateado a produção. E é no Nordeste, região que apresenta maior potencial de ventos, que o setor vem crescendo e gerando progresso. Parazinho, Rio Grande do Norte. Os enormes cataventos estão onde quer que a vista alcance. Os mais atentos percebem o barulho. Os aerogeradores, que produzem energia elétrica a partir da força do vento, estão por toda parte. São cerca de 900 torres em todo o município. Quando a gente chega, o pessoal, ah, Parazinho, a cidade dos ventos, né? A região Nordeste está repleta de torres de energia eólica. O Brasil já é o nono país do mundo em capacidade instalada de produção de energia a partir do vento. São mais de 400 parques eólicos, a maior parte deles no Nordeste. O Brasil tem um dos melhores ventos do mundo para a geração de energia eólica. A produtividade média mundial de uma turbina é em torno de 28, 30%. A do Brasil é de 60%. A energia eólica já é a matriz energética mais barata do país. Em 2016, o Brasil alcançou o quinto lugar em expansão mundial. E a ideia é seguir no rastro do vento. Hoje, mais de 7% de toda a energia produzida no Brasil é a energia eólica e tem uma tendência de crescimento muito grande. A produção de eletricidade a partir da força do vento não gera poluentes e vem de um recurso inesgotável. Para a gente ter uma ideia da força do vento, essa torre tem 95 metros de altura e cada uma das pás pesa cerca de 7 toneladas. O vento está movimentando 21 toneladas. Essa força move o rotor e a energia mecânica é transformada por um gerador em energia elétrica. Aqui no Parque Eólico Renascença V, as 15 torres juntas produzem energia suficiente para abastecer 10 mil residências. Energia limpa que produz desenvolvimento. O município de Parazinho tem cerca de 5 mil habitantes e viu seu desenvolvimento dar um salto em pouco tempo. De 2010 para cá, a cidade ganhou 21 parques eólicos. Não tinha opção de pousada, de bons restaurantes, de uma padaria que realmente desse suporte. Cássia chegou à cidade com a família para trabalhar nos parques eólicos. Mas com o tempo, viram no comércio uma oportunidade de negócio. A lanchonete vai fazer em torno de 4 meses, já estamos partindo para o quinto mês. E a expectativa foi até bem melhor, superou a nossa expectativa. Quem também viu na chegada da energia eólica uma oportunidade de desenvolvimento foi Alexandre, que construiu a primeira pousada da cidade. Partimos de 12 para 16, depois nós fomos para 20, hoje nós temos 21. Temos um salão onde o pessoal faz refeição. As empresas que construíram os parques eólicos tinham no contrato contrapartidas. E a cidade ganhou melhorias. Construíram essa área de lazer com esse centro tecnológico, com aula de informática. E estão também fazendo uma horta em um povoado, em dois assentamentos. A quadra de futebol é um dos equipamentos que chegaram junto com a energia eólica. Ela foi construída por uma das empresas de parques eólicos. E agora, a partida de futebol acontece com o cenário de cataventos. A gente antes jogava debaixo desses pés de algaroba, na areia mesmo. Foi bom, porque a gente não tinha canto para jogar. Jogar bola é um hobby. Só que eu quero me formar em arquitetura. Só que tem que estudar. Se Deus quiser, dá certo. Bom, não é? Nós ficamos por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com mais informações ou às 5 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Jogar bola é um dos equipamentos que chegaram junto com mais informações ou às 5 da tarde na próxima edição do Repórter NBR.